Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vim gravar para vocês o estoque do mês, os acabados e os mais usados desse último mês, compartilhar tudo com vocês e também dar a minha opinião. Já adianto vocês que esse mês foi o mês que a gente mais gastou, que a gente mais sentiu no bolso e eu já vou contar e explicar tudo melhor para vocês. Vou começar aqui com a parte de banho, de banheiro do Vinícius, que é com a sabonete. Quem me acompanha aqui no canal sabe o caos que estamos vivendo, o nosso prédio que a gente vive, quem me acompanha aqui sempre está acompanhando, sabe que pegou fogo no nosso prédio. Então a gente faz três semanas que estamos fora do apartamento, ainda sem energia, eles estão lá arrumando todos os fios, então a gente está sem energia. Então está um caos na nossa vida, agora a gente está começando a se organizar um pouco melhor, mas ainda estamos fora de casa. Então algumas coisas aqui do Vinícius não vou ter aqui em mãos, mas eu vou deixar a foto para vocês de estoque que eu comprei e já deixei lá no apartamento, porque não dá para ficar andando de um lado para o outro com vários tipos de fraldas, né? Enfim, um dos perrengues que a gente também está passando é a questão do banho do Vinícius, que vocês sabem que eu sempre uso um champuzinho para o cabelo e uma sabonete para o corpo, só que como a gente está fora de casa, eu optei então usar esse sabonete aqui da Hugs, que ele é da cabeça aos pés, então para não ter que trazer mais uma coisa, para ter mais um item para adicionar aqui na mochila do Vinícius, eu resolvi usar esse aqui que é da cabeça aos pés, estou usando na cabecinha dele e no corpinho, e já adianto para vocês que eu estou amando, ele tem um cheirinho super gostoso, faz bastante espuma, deixa o cabelo bem hidratado e cheiroso também, eu adorei, fora que já sem querer acabou escorregando o sabonete para o rostinho do Vinícius, ele não reclamou de arder, então aqui fala que livre de lágrimas e o meu bebê tem um ano e realmente não tive problema em relação a isso, o arder o olhinho com esse sabonete da cabeça aos pés da Hugs, que inclusive eu vi que mudou a embalagem, mas eu recomendo gente, muito boa mesmo, gostei bastante. Mesmo fora de casa, fora da nossa rotina, eu não estou abrindo mão de escovar o dentinho do Vinícius, então eu continuo com essa escovinha aqui que eu comprei para ele, essa aqui, e essa aqui eu comprei para não deixar solta, eu não gosto de escova sem essa tampinha, mas assim que a gente voltar para casa eu quero comprar uma outra para ele, porque essa aqui já rodou tanto, eu quero uma para ficar em casa, enfim, mas ele ainda continua, a gente continua escovando o dentinho dele com essa, e a pasta também com essa aqui, que ela, com flor, que vocês que me indicaram, ela tem um cheirinho de tutti-frutti bem gostoso. Em relação à pomada, também continuamos com essa da Baby Mad, inclusive está quase acabando, acho que esse último mês a gente acaba, e a gente usou bastante pomada, pomada, lenço e fralda, gente, meu Deus, como foi usado esse mês. Eu não sei se é porque também a gente viu esse caos de mudar de rotina, a gente ficou um pouco lá na minha sogra, a gente veio para esse outro apartamento, enfim, acho que mudou muito a rotina, mudou muito para o Vinícius também, então acabou que ele teve bastante diarreia esse mês, mas eu não acredito que seja só pela mudança da rotina também, porque ele começou a comer bastante queijo, ele ama queijo, descobriu queijo, e ele só quer comer queijo. E a gente foi dando, e aí eu comecei a perceber que o queijo estava dando diarreia nele, então eu cortei, não estou mais dando, então ele teve bastante episódios de diarreia, depois também esse mês, foi o mês que nasceu três dentinhos nele, ainda está nascendo outro, então está nascendo bastante dente, também teve diarreia, ele teve diarreia praticamente um mês inteiro, então a gente usou muita fralda, a gente usou muito lenço, e consequentemente muita pomada também, essa aqui, enfim, é isso. De fraldas também, a gente teve que comprar algumas fraldas para o Vinícius, uma delas é a Hugs, da Hugs Roupinha, que eu também quero trazer resenha aqui para vocês em breve, eu comprei, vou deixar uma foto aqui, eu comprei o tamanho XG, ele está no G, mas eu resolvi comprar o XG, porque eu tenho experiências péssimas com as fraldas da Hugs em relação ao tamanho, aqui não é roupinha fita, e eu comprei um tamanho que ele estava usando, ficou muito pequena, a Hugs tem um tamanho menor, então eu resolvi comprar essa, não sei, vamos ver se vocês até falaram que eles tinham arrumado, que a formato deles agora está normal, não está tão pequeno, eu não sei, não fiz aí no teste, quando eu fizer, eu trago aqui informações para vocês, mas eu resolvi comprar um tamanho maior para garantir, até porque Hugs não é uma fraldinha barata, então eu resolvi comprar um tamanho maior, se não servir agora, tudo bem, ele vai usar, daqui a pouco ele vai crescer, ele vai usar, né? Mas, enfim, então eu vou deixar aqui a fotinho. Outra fralda também que eu resolvi comprar foi essa da Mili, porque eu estou com várias fraldinhas aqui, eu estou fazendo bastante teste com fraldas pentes para vocês, fralda roupinha, fralda calça, e são tudo marcas muito boas e caras, então como o início estava com bastante diarreia, principalmente durante o dia, eu tinha que trocar ele em duas, em duas horas, e me dava uma dor no coração, porque fraldinha que eu paguei muito caro, muito caro mesmo. Mas depois, parando para pensar, valeu a pena, porque eu paguei caro, mas como elas tinham mais tecnologias, acabou ajudando a prevenir assaduras, né? Por mais que ele teve, porque ele fez muito, muito, muito cocô, acabou não sendo uma coisa muito grande, uma assadura muito grande. Mas, enfim, mais ali para o final eu resolvi comprar essa fraldinha da Mili aqui, que ela é um pouco mais barata para usar pelo menos durante o dia, então em duas, em duas horas eu estava usando. Eu acho que eu comprei faz uma semana, como vocês estão vendo, já está acabando, porque ele ainda não está com diarreia, mas ele faz umas três, quatro vezes cocô por dia, está fazendo. Eu até quero comentar isso com o pediatra dele, que vai ter agora no próximo mês. Mas, enfim, então eu comprei essa fraldinha da Mili aqui, também já estou usando, que é um dos estoques e já está aqui nos mais usados. E, enfim, depois eu falo para vocês a quantidade das fraldinhas que eu já usei, das fraldinhas, porque tem um monte de fralda aqui que eu já acabei, eu só trouxe a Mili aqui mesmo, porque ela é um estoque, e junto com o da Hunts, por isso que eu estou mostrando para vocês. Mas depois eu mostro a quantidade que eu já usei dessa, e de outros pacotes de fraldas que já acabaram. Agora, então, vamos para os lenços. Como eu falei para vocês, né, esse mês foi um mês de bastante gasto, então usei bastante lenço também. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pacotes, sete, não, seis pacotes de lenços. Três desse aqui, Puri Natural, da Hunts, que eu gosto bastante dos lenços humedecidos da Hunts, sei que tem gente que não gosta. É aquele negócio, ou tu gosta ou tu ama. Tem essa, o pessoal que é fã e o pessoal que não gosta desse lenço. Eu amo o lenço da Hunts, então usei aqui três pacotinhos com 48 de Puri Natural. Também comprei esse aqui, o Onidone, que eu gosto, tem cheirinho. Como ele estava com diarreia, ele estava precisando de um lencinho com cheirinho. Então eu comprei esse aqui. Aí acabou, o Guilherme foi no mercado, no mercado, não na farmácia, e aí comprou esse aqui. Esse Max Clean, eu não sou muito fã do cheiro, confesso pra vocês. Quando eu fiz resenho, eu até comentei com vocês, que foi um dos que eu menos gostei da Hunts em relação à fragrância. Mas, como o Vinicius estava nesse episódio com bastante cocô, eu acabei gostando dele, porque ele acabou tirando esse cheirinho de cocô, sabe? Então, enfim. Esse e também esse personalidade aqui, que vocês me indicaram, eu gostei bastante desse lenço aqui. Muito bom, é um dos melhores que eu já usei. Sério, muito bom. Fiz resenha lá no Instagram. Fiz um post lá no Instagram sobre ele, e mais pra frente também quero trazer uma resenha dele, de outros juntos. Enfim, um ótimo lenço. Se vocês verem na farmácia, somente promoção, coisa do tipo, vale a pena comprar, gente. Ele é muito bom mesmo. E no total de lenços, esse último mês, a gente gastou 340 lenços umedecidos. Bastante. Acho que mês passado, se eu não me engano, foi 100 a menos. Enfim, bastante, né? Mas eu já expliquei o porquê. Agora então, vamos pra fraldinha. Enfim, também tem um monte de fraldinhas aqui pra compartilhar com vocês. Vamos começar pela Milly, que eu já mostrei pra vocês aqui na relação do estoque, que eu já comprei e também já estou usando. Esse pacote aqui com 42 fraldinhas. Já foi usado 32 fraldas dessa aqui da Milly. Eu gosto dessa fralda. Inclusive, tem resenha aqui no canal contando tudo pra vocês. Não é uma fralda maravilhosa pra usar. Pelo menos aqui, essa foi uma experiência pra usar durante a noite. Mas pra usar durante o dia, ela deu certo. Gostei. Outra fralda também que a gente usou esse último mês foi esse aqui da Pampers Aziz Total. Eu gosto bastante das fraldinhas, da qualidade que a Pampers coloca nas fraldas. Então, essa aqui não foi diferente. Gostei bastante. Essa aqui com 72 unidades, a gente usou 40 unidades dessa fraldinha aqui. A gente usou bastante. E como eu falei pra vocês, esse mês eu tô bastante nas fraldinhas fralda calça, fralda roupinha, fralda pente. Enfim, como vocês conhecem, não sei aí. Mas fiz bastante resenhas também. Tá tudo aqui no canal. Vou deixar na descrição, vou deixar no card pra vocês conferirem. E, gente, só usei fralda maravilhosa esse mês. Por mais que tenha sido bem turbulento a nossa vida, eu usei fraldas ótimas. Ótimas mesmo. E uma delas é essa fralda calça de noite da Mami Poco, que também tem resenha aqui no canal. Usei aqui, tinha 22 fraldinhas, usei tudo. Amei essa fraldinha aqui, achei muito, muito boa. Enfim, ótima fralda, gente. Nossa, tô apaixonada pelas fraldinhas que eu tô testando. Quando eu testar uma fralda ruim, eu vou ficar bem decepcionada, porque eu tô bem mal acostumada. E outra fralda que a gente também testou, e que eu amei, é essa Pampers Premium Care Tents também. Ela é ótima, maravilhosa. Testei, e aí que tinha 112 fraldinhas. E como vocês estão vendo, eu usei todo esse pacote, gente. Aí doeu meu coração, porque essa fralda, quem é mamãe, quem tá nessa fase aqui das fraldinhas, sabe o quanto é caro essa fraldinha aqui da Premium Care. E eu comprei numa promoção, porque eu aproveito bastante promoções que eu falei pra vocês. Então, enfim, comprei. Claro que dói o coração ter que trocar em duas em duas horas, porque o Vinícius tava com diarreia, mas também me consolou, porque essa fraldinha aqui, quem me acompanha sabe, que ela tem loção hipolegiênica, que previne assaduras. Então, nessa fase do Vinícius fazer bastante diarreia, ela acabou ajudando a não colocar uma assadura muito grande, o que foi um grande ponto positivo, né? Mas, enfim, uma fraldinha bem cara, e eu usei tudo em um mês, como vocês estão vendo. Mas valeu bastante a pena. E de fralda, esse mês, a gente gastou 206 fraldas. Enfim, muita, muita fralda mesmo. Mas, acontece, né? Acontece ali, foram muitas mudanças pro Vinícius, dentinho, queijo. Enfim, gente, esse mês, a gente gastou bastante, foram bastante gastos, como eu falei pra vocês, mas também foram produtos maravilhosos, que valeram super a pena o dinheiro investido, que eu indico pra vocês. Se vocês já usaram algum dessas fraldas, desses lenços, deixem aqui nos comentários pra gente trocar experiência. Enfim, esse então foram os usados, os acabados e o estoque do mês. Não se esqueçam, então, do like pra me ajudar a se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!